Os cheques. Alguém aqui tem cheque em casa? O que é isso? Não tenho mais. Vocês não tem nenhum, nenhum talãozinho ali pra emergência? Não, não tenho mais. Bom, eles ainda existem, ainda são aceitos em alguns estabelecimentos. Eu tenho que perguntar quem é que aceita cheque ainda, né? Porque quem tem cheque é mais fácil, né, acho. Eu me lembro que... Do que aceitar, do que achar alguém que aceita cheque. Cara, mas quando eu vi esses números, esses números eu fiquei impressionada com a quantidade de dinheiro que ainda é movimentado por meio de cheque. Eu acho que tem alguns pagamentos... São 660 bilhões, algo assim de reais. Tem alguns pagamentos que até pouco tempo atrás eram só com cheque, viu? Mas aí o nosso ouvinte pode ajudar aqui, 999-592-100. Ou são pessoas que não querem largar o hábito mesmo, mas eles existem ainda. E terão um novo padrão pra dificultar a falsificação a partir de outubro no Brasil. Não só eles existem, como tem gente falsificando cheques. A medida foi anunciada ontem pelo Banco Central pra modernizar e dar mais segurança ao meio de pagamento. Com isso, o modelo dos cheques passará a ser de responsabilidade das instituições financeiras e não mais do BC. Outra novidade será a possibilidade do uso de nome social nas folhas do talão, como ocorre com a identificação do PIX, caso seja de desejo do cliente. Apesar de cada vez menos utilizados, a movimentação de valores por cheques ainda é muito alta. Ela chegou a mais de 660 bilhões de reais no ano passado. O que não deve ter hoje é, na minha época de escola, criança mesmo, eu lembro que vivendo a apostila da escola, ensinava você a preencher cheque, a escrever carta, memorando essas coisas. E tinha também o cheque pra você aprender a preencher como é que preenchia. Você estudava hoje em Brasília? Em Brasília. Brasília, 16 de janeiro de 1996. Aí pra colocar a hashtag. A gente já usava a hashtag muito antes, tá, molecada? Pra alguém não chegar lá e botar um zero depois do número. Ali na frente, né? É, então. E quando você virava o ano? Virava o ano e você preenchia o ano antigo, o ano anterior. Ai, caramba, perdi a folha do cheque e tal. Dava uma preguiça, né? Exatamente. Várias pessoas escrevendo pra cá, viu? Lembrando de histórias e tal. Você lembra do um mil reais com H? Com H. Claro. Escrevi por isso. Se você escrevia um mil reais, ou simplesmente mil reais, algum malandro poderia ir lá e escrever um dez na frente, né? Dez mil reais. Então, quando escrevia com um mil reais com H, ficava mais difícil de fraudar o cheque. Que coisa. Quem é que usa cheque? Tem mensagem chegando? Um monte de mensagem chegando. Nosso ouvinte escreveu há pouco. Final de telefone, 2799. Minha tia ainda usa. Sei, o nome dela é Michelle. Não, tô brincando. Ele falou, minha tia ainda usa. Ó, sou advogada e a gente faz pagamento judicial em cheque. Exatamente. Já comprei carro com cheque administrativo. Cheque emitido pela agência. Diz aqui mais um ouvinte. Academias de ginástica ainda pedem cheque pra não prender o limite do cartão de crédito. Você faz o plano anual e aí você pode estourar o limite do cartão. E frequenta seis vezes e continua pagando, né? Isso. Pede pra assustar os outros cheques depois, né? É, tem bastante gente, viu? Ô, um monte de mensagem. Pequenas lojas que já me conhecem usam cheques, óticas pra parcelar compras. E sei que muita gente faz isso também. Até pouco... Nossa, é muita gente. Caramba, quanta mensagem. Vai travar o WhatsApp, gente. Calma. Vai travar. Até pouco tempo atrás, minha chefe ainda insistia em fazer pagamentos em cheques. É a Mércia que escreve pra nós. Caramba, quanta gente. É. Vocês viram? Tem todo mundo lá fora, pessoal. É. E todo mundo, os cheques. Tá bombando. Incrível. Obrigado, rapaziada. Gente...